Olá pessoal, tudo bem? Marcos do site Vartroy Tecnologia e o assunto hoje é meu ambiente gráfico Muitas pessoas me perguntam qual é o ambiente gráfico que eu uso aliás, qual a distribuição do ambiente gráfico que eu uso e hoje eu utilizo o Ubuntu, a versão LTS estável porque eu preciso de estabilidade, eu não consigo mais ficar pulando de versão em versão não tenho mais esse tempo para ficar fazendo os upgrades, instalações solucionando problemas, então assim, eu preciso de um ambiente muito estável eu gosto do Ubuntu, gosto da base Debian, base Ubuntu já passei por vários, o OpenSUSE, o Fedora eles não me agradam, eu utilizo o Ubuntu por gostar mesmo e utilizo o ambiente gráfico KDE porque eu considero hoje o ambiente mais completo e cheio de recursos e o que mais me atende às necessidades tem instalado para muitas pessoas o KDE, mas de fato é um ambiente um pouquinho mais complexo tem muitas configurações, as pessoas acabam desmontando o desktop inteirinho sem querer então assim, é uma interface gráfica que pede um pouquinho, pede uma explicação pede que alguém vá lá e dê algumas dicas do que não fazer, o que fazer então se fizer para ter consciência de que tudo ali é modificável, tudo é desmontável, tudo é customizável e quando a pessoa entende isso, ela acaba gostando demais daquele sistema, daquela interface eu particularmente uso porque ela resolve muitos problemas que os outros ambientes gráficos que eu utilizava que neste caso seriam o Unity, o Cinema e o Gnome possuem imperfeições, entendeu? então, para mim o KDE faz tudo o que eu preciso traz uma leveza muito grande para o meu desktop que já é um pouco antigo, tudo funciona muito bem as pessoas dizem que o KDE é muito pesado, pede muito processamento gráfico mas é questão de customização e configuração ele, hoje, é o que roda mais rápido no meu computador e é o que eu consigo utilizar sem absolutamente nenhum erro então é isso aí, eu queria deixar um pequeno depoimento sobre a interface gráfica que eu utilizo espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem seus comentários e sugestões no canal ou então entrem no site tech.vartroy.com e utilizem o formulário para dar sugestões, críticas, comentários fazerem solicitações e vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço